Não vai para o fundo musical? Fundo musical? Põe, Davi. Vou deixar aqui. Já está? Óbvio, ok? Pode saudar. Saudades, bons papais do Senhor. Amém. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui. No culto em casa, né? Vamos passar um período aqui cantando louvores. Louvores da arpa, louvores ao avulso. Lendo a palavra. Parando um pouquinho da palavra de Deus com você que está ligadinho com a gente. Pode se apresentar aí. A família nossa que estão aí. Eu quero saudar todos os irmãos, amigos que estão acessando o Facebook neste momento. A irmã Lívia Mendes. Deus abençoe a sua vida. Vem cultuar o Senhor juntamente conosco nesta noite. Né, mamãe? Gente. Salva todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus. Amém. É um prazer muito grande estar aqui na casa da minha filha, né? Da Adília. Para cultuar o Senhor juntamente com a família. A minha família. Glória a Deus. Aleluia. E todos vocês que nos assistem nesta noite. Aleluia. Põe a sua pé. Em ordem com Deus. Para você receber a tua porção dobrada. De bênção do Senhor nesta noite. Ele vai abençoar a humanidade. Amém. É dele. Crê-lhe. Tão somente. E já recebe a sua vitória. Em nome de Jesus. Para sempre. Amém? Amém, Jesus. Isso aqui também é a minha sobrinha Ágata. Pai, Senhor. Aí, ó. Paz, Senhor. Vamos cantar hoje também o louvor. Minha esposa Liliana. Paz, Senhor, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Quem entrou aí agora nesta live. Culto na casa da minha irmã Lívia Mendes, né? Juntamente com a minha família. Amém? Amém. Vamos começar o culto cantando em número 169, irmãos. Procura na sua harpa aí. Você que já está com a sua harpa na mão, né? Glória a Deus. Nós vamos cantar tudo junto. Número 169. Ó, Jesus me ama. Vamos adorar a Deus, então. Com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Longe do Senhor andava. No caminho de honro. Por Jesus não perguntava. Nem queria ser o amor. Ó, porque Jesus me ama. Eu não posso te expirar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te expirar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu no fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te expirar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Tudo é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar às pés da cruz Aleluia Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te expirar Sante, irmão Sante conosco Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Amém, aleluia Que maravilha Olha porque Jesus nos ama Que coisa maravilhosa Amém O grande amor de Deus Só de ter entregado Seu filho na cruz do Calvário Já demonstrou um grande amor Por nós Amém Glória Vamos louvar a Deus Com mais um Minha da nossa arpa Número 61 Deus tomará conta de ti Amém E nós sabemos que ele faz isso Todo dia, todo momento, né? É verdade Procure na sua arpa, irmão Número 61 Deus tomará conta de ti Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Em todo o tempo, irmão O Senhor Glória a conta de ti Cristo que fala de vida e amor Glória a conta de ti Deus tomará conta de ti Deus tomará conta de ti Vem e descansa sempre aqui Pois bem cuidado, Deus de ti Em toda prova, irmão, o Senhor Tomará conta de ti Tomará conta de ti Cristo que é teu armado pastor Tomará conta de ti Deus tomará conta de ti Deus tomará conta de ti Deus tomará conta de ti Ele descansa sempre aqui Glória a Deus Glória a Deus Pois bem cuidado, Deus de ti Deus tomará conta de ti Deus tomará conta de ti Deus tomará conta de ti Amém 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 É um computador Tomará Conta de ti Deus tomará Conta de ti Deus Tomará Conta de ti Ele descansa Sempre aqui Pois tem Cuidado Cuidado Glória a Deus Glória a Deus Até na morte Deus tem cuidado de nós Deus tem prazer na morte dos santos Isso é coisa maravilhosa E hoje nós estamos aqui Para desejar para os irmãos Uma feliz Páscoa No final do dia No começo da noite Agradecer Por o que Jesus fez por nós Pelo que Ele fez por nós Hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Cristo Primeiro dia da semana No domingo Quando Jesus ressuscitou O inimigo com certeza Pensou que era o fim Quando Jesus morreu ali na cruz Mas no domingo Jesus ressurgiu E ressurgiu para a nossa vitória Libertando Todo aquele que aceita Jesus Como salvador e senhor da sua vida Olha Quebrado todos os grilhões Todas as correntes Do inimigo Que prende Que prendia o povo E hoje Nós comemoramos A ressurreição de Cristo E junto com Jesus A ressurreição do Senhor Ressurge também Uma esperança A nossa esperança Está em Jesus Então Quando Jesus ressuscitou Ressuscitou nós também Nós todos aqui E que cremos e acreditamos Que Jesus Cristo é o Senhor E que no terceiro dia Ressuscitou Então nós ressuscitamos com Cristo A Bíblia fala Nós já estávamos mortos no pecado Sim Estávamos mortos Depois que Jesus Quando Jesus foi para a cruz do Calvário Ele levou consigo Todas as nossas dores Nossos pecados Coisa maravilhosa Nós vamos comentar sobre isso aqui Daqui a pouco nós estamos falando Vamos ler uma palavra Que vamos falar sobre esse assunto Mas agora eu queria que a minha sogra Ela fizesse a leitura A palavra de Deus No fundo dessa aula A senhora pode ler Glória a Deus Graças a Deus Glória a Deus Aleluia Vamos louvar o Senhor Vamos louvar o Senhor Com salva Noventa e três Amém? Amém Vamos louvar a Ele Pelo que Ele vai fazer por nós Glória a Deus Aleluia Aleluia Em louvores Louvores ao Pai Aleluia Aleluia Com esse salmo Se vocês creem Aleluia Deus vai abençoar todos nós Amém Glória a Deus E eu perguntei pro Senhor O que eu faço? Não sei mais Não sei mais o que eu faço Não sei mais o que eu faço Não sei mais o que eu faço E eu ouvi aquela voz Aleluia Já ouviu a voz do Senhor? Amém Se ainda não ouviu Comece a ouvir Aleluia Aleluia Para que vocês recebam de Deus A misericórdia Porque nós só vivemos É pela misericórdia de Deus Aleluia Aleluia E ele me respondeu Salude Salude Glória a Deus Aleluia E o meu quarto Encheu de glória Porque quem ouve a voz do Senhor A glória de Deus Desce Abençoando-os Que a glória abençoa Ela cura Ela expulsa demônio E ela dá vitória Abre a boca Dá glória 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 E tudo que não presta Sai de perto Vai embora Porque ela queima Ela é de Deus Aleluia E ela é poderosa Amém Amém Glória a Deus Então vamos ver aqui O salmo Em louvores a Deus 93 Amém Amém Deus o rei do universo De glória Só ele Não há outro Só ele É Deus Glória Glória O Senhor Deus é rei Ele está vestido de majestade E coberto de poder Amém A terra está firme no seu lugar Amém E não pode ser abalada Amém O Senhor o teu trono está firme desde o princípio Amém Tu sempre existe Amém Glória Amém 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 Glória Glória Que ele é cheio Que ele é cheio De bênção para nossa vida Amém Se crer Que ele existe Que ele é Deus Nós temos Sua certeza Que nós recebemos tudo o que pedimos para ele Amém Amém Glória a Deus Que Deus abençoe Em nome de Jesus O Senhor pode fazer oração Então vamos orar Ora comigo Ora da sua maneira Aleluia Ora com confiança Ora com fé Pede fé Senhor Multiplica minha fé em ti Pai eu quero crer Mas eu não tenho fé Ele te dá a fé Ele multiplica a fé Ele é o dono da fé Ele é o dono da fé Glória a Deus Aleluia E com a fé Você faz tudo E alcança tudo o que você precisa de Deus Amém 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 Nós Deus Nós Deus Pai Aí está A igreja Ela vai pagar Ela pede misericórdia Socorro Pai Senhor Em misericórdia Amém 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 Pai Abençoa com teu sangue Vivo Amém 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 Padre Amém 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 Pai, nós cremos que Tu existe, que Tu és Deus, Pai Santo, não temais cana-rama-gaia, laito-manto, eis que parei ver muito mais em Angolaia, não de crai, nem de raia andalha, nem de manto a lastro me clama, sereis uma lastreira, que andará de manto a manto a lastro anda, nem de crai, as tu me clama e candarai, ai que não de manto a lastro, quanto a minha lá em cima, amém, glória a Deus, aleluia, Espírito de Deus, graças a Deus, amém Jesus, amém. Graças a Deus, né, palavra maravilhosa que ouvimos aí, ameaçada com a nossa palavra, você tem minha esposa ali, tem muitas pessoas entrando, né, mamãe? Tem bastante pessoas aqui, graças a Deus, né? Algumas pessoas que gostam de ouvir o nome deles aí, né? Gostam, verdade, daquele irmão Celique, é, ou porque Jesus nos ama, aquele irmão que nós amamos agora, ou porque Jesus nos ama, né? Também o irmão Ailton, oi, oi irmão Ailton, irmão Jonas e Paula, abraço o pastor Davi. Abraço, irmão Jonas, abençoe, querido. Pastor José Carlos, estão aqui assistindo em casa, amo vocês demais, prazer acompanhar, Deus abençoe. Abraço, irmão, toda a família, Deus abençoe. Deus abençoe. Também a irmã Celique colocou, graças a Deus que até aqui tem nos ajudado. Também a Marildo, a paz do Senhor, pastor Davi. Amém. Deus te abençoe, sempre estamos assistindo, é verdade. Também a irmã Cimeia, a paz, pastor José Agraí está assistindo, Martinha Freitas está assistindo, Martinha Freitas, um alô aqui, está Anápolis, Davi. Opa, Anápolis, Goiás. Estadão, Goiás. Deus abençoe a vida de vocês aí do Goiás. Já tentamos várias vezes aí, né? Benço de Deus. É verdade. Tem alguém aí entrando na sua, minha irmã, na sua página? Gente, vocês sigam ali a página da irmã Lília Mendes, né? Como que está lá na sua página? O programa é Tempo de Vitória. É Tempo de Vitória. Aí vocês ajudem também, compartilhem, né? Isso. E ajudem a divulgar o programa É Tempo de Vitória. O programa Lília Mendes, manda ali lá, Alfa. Agora na quarentena não está fazendo as duas juntas, porque, né? Cada um nas suas casas, né? Mas daqui mais uns dias, uns diazinhos, já já vamos estar tudo junto novamente. Amém? Amém. Eu quero aqui agradecer, pastor Davi, ao nosso pastor Odair, né? O pastor Odair, Renato Leste, e também a irmã Virgínia. Deus abençoe a vida de vocês. É o nosso pastor presidente da cidade de Matinhos. Que Deus venha abençoar vocês, né? Essa igreja querida aqui de Matinhos. Amém. Vamos falar, não é, Vila? É verdade. Da nossa igreja, do nosso povo, né? E até mesmo o nosso pastor, pastor Odair, mamigínia, né? Todos aí da igreja. Nossa juventude, que amam de paixão. Deus abençoe. E lembrando aí que, daqui a pouquinho, 19 e 30, começa o culto oficial da nossa igreja, né? E nós não podemos perder. Antes das 19 e 30, nós estamos encerrando o nosso culto. Sim. Porque nós queremos também participar do culto da nossa igreja sede. E daqui a pouquinho vai começar. Aqui, eu lembro. A Liliana, posso cantar um em um? Vamos cantar um em um agora. Vamos adorar. Vamos cantar aí, paixão pela presença. Paixão pela presença. E quando estamos adorando aqui, agora você aí, no seu lar. Amém. Aleluia. Trabalhando, né? Tem muitas pessoas trabalhando, né, meu irmão? Glória a Deus. O pessoal da saúde, né? É, com certeza. Os médicos, as enfermeiras, né? Que estão aí dentro dos hospitais, na comissão de frente aí, dessa pandemia. Que eu acredito que o Espírito Santo... Glória a Deus. Que Ele governa tudo. Amém. Ele está na frente aí para derrubar essa pandemia. Amém. E este curso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim como Moisés sugeriu, o Senhor ir com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não quero andar um segundo. Lê um segundo. No mundo sem ti. Amém. Glória a Deus. Me desculpe se sou exigente, quando digo que só eu não vou. Amém. É paixão pela tua presença, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É paixão pela tua presença, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele disse com a corda embargada, num branco de dor. Ó, meu Deus e saudades que eu sinto, no tempo em que o Senhor me guardou. Glória a Deus. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Glória a Deus. 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 Quando dentro da igreja, eu joelho, eu falo contigo. Eu choro. Glória a Deus. É paixão pela tua presença, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Que eu sinto a tua presença, Senhor. Aleluia. Que eu sinto a tua presença, Senhor. Amém. Se no auge da minha fraqueza, eu me vejo em um pedaço. Mesmo assim o esforço eu faço, se busca quem eu for. Amém. Aleluia. Já vai acompanhar. Sabe o porquê, irmão? É paixão pela tua presença, Senhor. Aleluia. Aleluia. É paixão pela tua presença, Senhor. É o destino da alma, buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, joelho, pra falar contigo. Eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. Aleluia. Aleluia. É o destino da alma, buscando o seu grande amor. Amém. Glória. Quando entro na igreja, joelho, pra falar contigo. Eu choro. Aleluia. É paixão pela tua presença, Senhor. Amém. A igreja é o destino da alma, é paixão pela tua presença, Senhor. Amém? Glória a Deus! É paixão pela presença de Jesus. Amém? Eita, glória! Maravilha! Adorando a Deus, cantando e adorando. O que ele te faz é cantar e adorar ao Senhor. É verdade. E lembrando que se Jesus não tivesse ressuscitado, que seria de nós hoje, né? Onde nós estaríamos hoje se Jesus não tivesse ressuscitado? Nesse primeiro dia da semana. Então, por isso que ele tem que cantar, ele tem que cantar com a alma, com alegria. É verdade. Porque nós estamos sentindo a presença dele aqui. Amém? Eu estava me imaginando aqui cantando num grande congresso. Que todos os finais de semana ele tem que estar cantando num grande congresso. Muita gente assistindo a gente cantar. Muita gente aceitando Jesus, sentindo a presença de Jesus. E eu estava cantando, fechei meus olhos aqui, e estava lembrando da hora, daquele momento que a gente testar no púlpito da igreja, adorando a Deus com a igreja. É coisa linda, irmão. É coisa linda. É muito importante quando você louvar ao Senhor, louvar de coração, de alma. Amém? E sentir a presença dele. E é? Tem mais alguém que entrou aí? Pode ler aí, minha irmã. Nós estamos lá no... do irmão... deixa eu ver aqui... do irmão Ailton, né? do Ricardo, já falamos. Isso. Pastor Ricardo ainda, em diante. Pastor Ricardo. Tá aí, Pastor Ricardo? Que bênção, meu primo. Aqui é o nosso primo, Pastor Ricardo. Jocelyn. Estamos ligadinhos aqui. Que bênção. Deus abençoe, Pastor. Deus abençoe. Amo vocês. Ricardo, Jocelyn, né? Irmão Maria, Ricardinho, Gabriel. É, todos eles. Tá, então vamos lá. Tá aqui também, o Pastor Davi também compartilhou também. Amém? Irmão Amarildo. A paz do Senhor, Pastor Davi. O Pastor Davi. Estamos aqui ligadinhos assistindo vocês. Que bênção. Também o irmão José Glacir está assistindo. Martinha já disse. Irmão José Glacir. A paz do Senhor. Irmão, estou assistindo aqui no Pinhão. Olha, Pinhão Paraná, né? Pinhão Paraná. Que bênção. Que bênção. Que bênção de vocês aí da cidade de Pinhão. Já cantamos lá com o Pastor. Claro, é, é. Não é, não é. Não, não, não. Não, não. Não, não. O Pinhão estava... É, eu digo que é o Sione. É. Eu digo que é o Sione. Um dueto e é o Pastor Presidente também. Hoje ele está em outra cidade. É isso? É verdade. E também a irmã Sandra Troge da Kitanda. Oh, irmã Sandra. A gente abençoe a nossa irmã aqui de Matias. É. 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 A gente abençoe a irmã Sandra. A família, a pãs. Ah, a irmã Sandra. Sandra Troge. Não, a Sandra Troge, onde tem a verdureira, onde nós sempre tomamos sapatos ali da filha dela, da Troge, né? Um abraço. Isso. Também é Cris Volux. Ou essa. A Luísa está mandando um abraço. Deus abençoe a irmã Luís. Luís, isso. Cris Volux. Que bem. Um abraço, Maluísa. Eu abençoe você aí, viu? Também está ali o Carlos Alonso, que está ali assistindo. Valeu, Carlos. Cernamente, a sua família. Um abraço ao Carlos. Certo. Nosso amigo também é sua mãe e irmã Ninica, né? Mãe Ninica. A gente conhece a sua irmã Ninica, toda a família, né? O que mais tem aí? Alzinho. Sou de Pontal do Pará. Lindo louvor. Glória a Deus. Oh, que maravilha. Obrigado, querido. Não, Olísa Teixeira, eu quero ganhar neste CD da próxima vez. Muito lindo. Em Vitinga, São Paulo. Em Vitinga. Essa irmã sempre está assistindo a bebida. Sempre está. Sempre entra no programa, eu tenho que vir toda a bebida. É que sempre o nosso programa, o programa dos irmãos de Ana, né? O amendo da última hora. Sempre a gente faz um sorteio de maio de cerveja. Ela que ganha esse elegido. Um abraço, querido. Um abraço. É. Devia ser por participação, né, Olísa? Um dia nós vamos fazer uma programação diferente, que não seja um culto. Vamos aqui, como é que é? Fazer um sorteio. Para a gente aqui, os irmãos com CD dos irmãos de Ana. Vitinga é a cidade do Enxobal, né? Inclusive, o Enxobal foi comprado lá, viu, gente? Há 25 anos atrás. Nossa, faz tempo. Faz tempo, faz tempo. Está conosco também, Valkyria Prado aqui. Está aqui conosco também. Boa loira. Aleluia, boa noite, queridos amigos. Um abraço. É bem que aqui o irmão Juliano. Juliano Mineira, Mineira Velho. Faz o senhor, amigão, pastor Juliano Velho. Um abraço, Juliano. Ah, pastor Juliano, claro, claro. Ele vem lá de Barra do Sul. Barra do Sul. É, agora ele mudou, se eu não me engano, para Rio do Sul, Santa Catarina. Um abraço, pastor Juliano. Maravilha. Você, sua família, nós te amamos, viu? O Brasil. Pastor Juliano é aquele que tem a voz bem fininha. Isso, pastor, pastor. Né? Um louco torno. É, mas é pastor. Glória a Deus, amém conhecer o senhor, sua família, né? Tivemos em Barra do Sul. Ele nos deu um carinho muito grande, tratamento muito grande. Foi um amigão que ficou no coração aqui de Davi Liliano, dos irmãos Liana, com certeza. Também o irmão Antônio Pereira. O irmão Antônio Pereira faz o senhor, pastor, saudade do senhor. Olha só, um abraço, filha. Falquíria, loira, Deus abençoe sua vida. Você sabe que você mora no coração do Juliano, do pastor Davi. Amém. É amiga de casa, é amiga de tomar cafezinho conosco. Todo ano ela traz ali um bolo de fubá, que ela quer roubar a nossa mãe, entendeu? Né, Val? Ah, fala sério. Mas não brincando. Ela traz um bolo de fubá, todo aniversário da minha mãe. Aí ela traz um chá que ela faz lá, maravilhosíssimo, com limão, batido no liquidificador. Eu penso que eu esqueci, batido no liquidificador bem geladinho para comemorar o aniversário da minha mãe. Ela, a Janete, não fica com ciúme, loira. A Janete de Fátima faz isso também, né, que são as meninas que eu falo que cuidam da minha mãe aqui. Quando eu não estou aqui na cidade, quando a minha irmã está trabalhando, né, o dia inteiro, elas vêm, elas cuidam da mãe, elas fazem café, né, Liliana? Morra a mesa. Mentira, mentira. É, merda, não pode ser intromitida, Val. Também está aqui a irmã. O que que é, meu Deus? Não pode falar, amor, pode ler. Não pode falar, meu Deus. Nós estávamos falando aniversário, né, aniversário, hoje o que que é aniversário foi o meu sobrinho, Carlinhos, né, filho do pastor José Carlos, nós já falamos na live, quero desejar um feliz aniversário, Deus abençoe você e toda a sua família aí. Pode ler, Liliana, o que mais aí? Carlinhos, gente boa, gente fina, no coração da tia dele, né, porque você sabe disso, né? É isso aí. Vamos, o Senhor, o Senhor da Vila também está conosco, lá do Rio Grande do Sul. Abate. Que lindo louvor, Deus abençoe vocês. Um grande abraço pra você, João Carlos. Pode continuar, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Minéia, Adélio, isso aí você já leu. Já lia. É, vai lá. Armão Auzes, Auzezinho, sou de Pontal, do Paraná, lindo louvor, glória a Deus. A irmã Kiss também, glória a Deus. A irmã Sely, glória a Deus. A irmã Kiss colocou Luiz, manda ela, ela já leu. É, Sandra Trog, irmã Sandra Trog da Quitanda, Deus abençoe a vida de vocês e não só a Quitanda ela mais, hein? A filha dela, a Paula da Trog, colocou lá um café, né, acho que é tipo um café colonial. Não pude ir aí ainda, mas eu vou, calma, que é bom. Calma, eu vou dar um monte, né? É, é um engordente. Então você tem que ir lá assim, pra tomar café, ficar assim, almoço, é o café da manhã. Aí você senta lá e come aquelas delícias todas, né? Também, irmão Juliano, que maravilha. O Juliano falou aqui, como foi bom estar com vocês em Palmeiras e Barra do Sul? Foi mesmo, senhor Juliano. Foi mesmo, senhor Juliano. Foi mesmo. Foi marcante, né? Deus abençoe. Igor de Salles também, a escuta, Deus nos abençoe. Fechando tudo isso passar, espero os Viana e Liliana em Chaxim, Chaxim. Chaxim, Dr. Igor. Dr. Igor, nosso amigo do coração de Deus. Pensa ali num amigão que nós temos. É, ele assim, quando nós estamos na região ali, ele com a esposa, eles marcam a agenda pra nós ali em várias cidades, sabe? Sim. Ele é um rapaz novo e advogado, a esposa dele tem loja e ele é um baita bom pregador também. Olha que beijo. Prega no Brasil inteiro. Um abraço com o amigo Igor, toda a sua família. Nós abramos vocês, viu? Depois dessa pandemia, nós vamos estar juntos, com certeza. Nós vamos lá em Chaxim, com certeza, né? Opa! Eu sou o senhor que mudou de pastor agora em Chaxim. Mudou de pastor nada? Mudou de pastor nada. Vamos conhecer o pastor. Glória a Deus! Aleluia! Também o irmão Juan, né? O irmão Juan aqui, Belmonte. Paz do senhor, irmão. Sou do Rio Grande do Sul. Abraço pra vocês. Sou fã número um de vocês. Mande um abraço pra mim aqui. Como que é o nome dele? O Juan? O irmão Juan Belmonte. Um abraço, querido Deus, abençoe você, viu? Amamos você também, sem conhecer você, mas nós amamos em Cristo. Deus abençoe, querido. A Ulissa Teixeira está dizendo, esta vovózinha aí é uma bênção. É verdade. Nossa mãe, tá, gente? Glória a Deus! Aleluia! Você também é bênção pura. Amém? A irmã Marilis também está aqui. Está assistindo o Moíro, na escuta. Deus abençoe. Chaxim, Deus abençoe. Beijo no coração de vocês. Vocês sabem que vocês moram no coração da vida, Liliana, né? Pastor Ricardo, se não fosse meu pão que está no forno, iria até aí cantar com você. José, vai ser o seguinte, deixa o pão no forno, deixa a vovó cuidando, que ela não pode sair. E vem cantar um louvor por nós aqui. Vem ver, ó. E você vê o Ricardo também? O Ricardo está aí? Nós temos um playback aqui, ó. Temos um playback aqui, todos os playbacks que vocês cantam. A gente é a nossa prima, pastor Ricardo. Canta muito, uma bênção. Pastor Ricardo, nosso primo, um grande ensinador da palavra de Deus. Se vier, manda um alôzinho aqui. Manda um alô aqui para mim, aqui mesmo, aqui na mensagem, que eu vou ali no portão abrir para vocês. Vem, minha prima, vem aqui, vem participar do culto conosco aqui, em nome de Jesus. Vem você e o Ricardo, o Ricardo já aproveita e traz a palavra. É isso mesmo, é isso mesmo. Aqui é tudo bem improvisado, nosso culto, tá bom? Vem, vou esperar você aqui. Pastor Ricardo e Jocelina, Jocelina é uma grande cantora, Deus abençoe a sua vida. E também o pastor Ricardo é um grande ensinador da palavra de Deus. Precisamos pegar o contato do Ricardo aqui, a autorização dele, para nós divulgá-lo. É, só mandar uma live, só mandar. Para que ele possa viajar, né, também. Está muito em casa, né? Vamos tirar o Ricardo de casa, Maria Jôs? Só depois da pandemia. Não, só depois da pandemia. Pandemia acabou, mas tudo na estrada. A gente não aguenta ver, não aguenta agarrar a estrada. É. Até o avião agora eu estou amando, irmãos, que eu tinha favor. Eu estou sonhando viajar de avião, viajar de avião, já que eu não aguento, mas estou em casa. É, pode comprar as passagens aqui, nós estamos aí. A irmã Ismael Ferreira, a irmã Francene, Francine, Francene. Paz do Senhor, Conceição do Rio Verde, Minas Gerais. Nossa, o povo mineiro entra, né? Minas Gerais. Oh, povo irmão, terra do ar, terra do queijo, terra do doce, terra do requeijão. Manda um abraço para o meu esposo de seu, amando vocês? Um abraço de seu, Deus abençoe. Aqui dá para dar abraço, né? Dá para dar abraço. Por enquanto, Davi, vai passar. É, vai passar. Davi, eu que sou beijoteira e abraçadeira. É. Meu Deus, pensa no castigo que me der agora. Não posso abraçar minha mãe, não posso abraçar meu pai, não posso abraçar minha irmã, não posso abraçar... Nem o marido não está abraçado, um metro de distância. Olha, não está fácil. Estou brincando com vocês. Deus abençoe. Vamos lá? Vamos adorar? Vamos lá. Quem vai cantar agora? Quem vai cantar agora? Minha sobrinha. Ricardo, coloca aí que eu vou abrir. Está abrindo aqui. Fica montado lá. Tinha uma noite, irmãos. Estou aqui de olho em vocês. Um abraço no coração de vocês, Renato Vizinho. Oi, Renato. Renato, esse é amigão, hein? O Renato é assíduo nosso. Renato é amigão. Obrigado, amigão. Top de linda. Está de olho. Está de olho, né? A gente, às vezes, não está muito junto. A maconha está junto. Sempre está uma conversão sobre as coisas de Deus. Fazendo uma caminhada. Eu aprendi a amar o Renato. É uma pessoa muito boa. Tem que ser calmo. Uma pessoa maravilhosa. Deus abençoe você. Feliz Páscoa aí, Renato. Estamos já aí no finalzinho da noite, né? Vai desejar uma feliz Páscoa para você. Que Deus abençoe você. Mas agora vamos ouvir aqui a Ágata. Minha sobrinha vai estar cantando louvor. Tanto é, Ágata. Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Vamos lá, gente. 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 Vamos lá. Ei, glória a Deus! Maravilha! Eu sou o Deus Tenho um ar, não vou dormir Um ar, não vou dormir Tá? Vamos bater! Vamos bater! Ei, pai, bailando pra você e vendo bem das noites que eu sei que eu lutei aqui na sábio e latinha sem ninguém com o vento Eee, maravilha! Aleluia! 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 Agora é Deus Graças a Deus Eu não sei, nunca me deixou Eu não sei, sempre sempre ficou E não, entrando no meu coração Tu não é ser E eu não sei, que todas as fortes Traz a palavra que é bem Com a mão do meu coração Eu não sei, que todas as fortes Amém, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Amém, aleluia Amém, não mais o Senhor De nome do Senhor Isso é Deus de Deus Só quem pode acalmar a nossa mente Nosso coração é Jesus mesmo É Ele que pode nos acalmar Irmã Líria, preparou o seu louvor aí? Enquanto lendo mais alguém ali Vê se consegue encontrar Só um lugar em meus nascimentos Vou deixar que você procura Que você já sabe mais rápido do que eu Enquanto a irmã Líria Ela vai lendo o nome das pessoas Que entraram aí, irmã Líria Vamos ouvir mais um louvor aí O que que é, irmã? Você quer? Está com calor? Quer que eu busque um vestido para a senhora? Quer uma mãe pessoa que estava no frio, gente? Deixa eu te explicar Minha mãe é muito friante Sabe como é que é? A pessoa com 20 anos de idade Sente um frio Aí ela colocou um vestido de lã Entendeu? Ela está aqui com calor Ela está agulhada Ela acho que eu vou dar um pulinho lá E eu pego um vestidinho mais fresco E ela troca no quarto Olha aqui, ó Rosane Silva falou assim, ó Paz do Senhor Sou fã Sou fã de você São José dos Pinhais Do Jardim Soraya Olha que benção Senhor Fernandes está assistindo Manfransen É lá de Minas Gerais Não, é Rio Verde Pera aí do Rio Verde Pera aí não, não Manfransen já ouvi Já falei, né? Manda um abraço Para o meu esposo, ok Renato, ok Rosângela Martins Colocou a paz do Senhor Família linda e abençoada Obrigado Alisson Deus abençoe a todos Albertina Costa A paz do Senhor Estamos aqui em Herval Velho Ligadinho com vocês São bênção Amém Aleluia Irmão Albertina Nos abençoe Irmão Albertina Santa Catarina, ok Também o Felipe E Felipe Cheira Está assistindo E a irmã Sara Rodrigues Está assistindo Vocês que estão assistindo aí Adorando a Deus Conosco No culto Aqui em casa Vai compartilha A nossa live Tá bom Deus abençoe A vida de vocês Vamos ouvir agora A cantora Lília Mendes Adorar o Senhor Com o seu louvor Amém Aleluia Glória a Deus Enquanto nós vamos Desvalificando o Senhor Jesus Que é porque Vamos ler a palavra Vamos falar um pouquinho Sobre a palavra de Deus Glória a Deus Compartilha Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pois muitos lutaram aqui Sofreram afrontas do mal Tudo por Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia! Aleluia! São delícias que não terão fim Aleluia! 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 A batalha e mão em grãos, o precário está a sair, o amor se expirando, mas nós vamos conseguir, se estar a salvação, o seu amigo, o de Deus, resistir ao meu amigo, ele não resistirá a Deus, o momento está chegando, a cabeça vai morar, o céu e o estilo, o seu som vai escutar, o estilo é uma terra, não tem pares mais, as delícias da vida existem iguais, a vida é bela, é linda, é feita, vem com o amor, Não tem preconceito, por causa de paz, não exige o amor, o amor se expirando, aleluia, na terra santa, nós sempre estaremos, aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia. Amém, eu sou Deus, amém, eu estou aqui a minha mãe, a queixa de Cristo subir. Que glória será Que glória será Que glória será Amém! Que maravilha que esse dia fosse hoje, né? Todos nós preparados para subir com Cristo Uma oportunidade para você Que está aí nos assistindo agora E quem sabe afastado do caminho do Senhor Quem sabe não aceitou Jesus como Salvador Ainda uma oportunidade para você nessa noite Enquanto lá estamos cantando Estamos adorando a Deus Aí na sua casa, no seu carro Onde você estiver Você pode aceitar Jesus como o teu Salvador É, Malívia? Verdade Vamos ler a palavra, Malívia? Porque aqui vai começar o suputo na sede, né? Vamos lá, você pode procurar a palavra Que nós vamos acompanhar E acompanhar a mensagem Glória a Deus Eu? É? Uai Uai Tem uma palavra que você pode... Pode ser, vamos ler aqui Vamos ler uma palavra É sobre a ressurreição É Lucas, capítulo 24 Muito conhecido de todos Fiz um comentário hoje no Instagram Do meu irmão sobre essa palavra Que eles estavam editando alguns detalhes Que aconteceram aqui Vou esperar os irmãos Encontraram Quem sabe aí em casa Também estão procurando, né? Nós temos aí mais... Vamos colocar aqui uns 25 minutos Para onde será o suputo Já vai começar o nosso suputo na sede Mas depois... Depois acesse a Assembleia de Deus e Matinhos, viu? Vai ter uma live muito abençoada aí Com o grupo cantando E o nosso pastor, o pastor Adair Trazendo a palavra de Deus Daqui a pouquinho Vamos ler lá então Lucas, capítulo 24, versículo 1 E no primeiro dia da semana Muito de madrugada Foram elas ao sepulcro Levando as especiarias Que tinham preparado E algumas outras com elas E acharam a pedra envolvida do sepulcro E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus E aconteceu que estando elas muito perplexas A esse respeito Eis que passaram junto dela Há dois homens Com vestes resplandecentes E estando elas muito atemorizadas E abaixando o rosto para o chão Eles lhe disseram Por que vos caiu vivendo entre os mortos? Não está aqui Mas ressuscitou Amém! Lembrai-o como vos falou Estando ainda na Galileia Dizendo Convém que o Filho do Homem Seja entregue na mão dos homens pecadores E seja classificado Ao terceiro dia ressuscite E lembraram-se das suas palavras E voltando do sepulcro Anunciaram todas essas coisas Aos onze e a todos os demais E eram Maria Madalena E Joana E Maria Maria Mãe de Tiago E as outras Que com elas estavam Os que diziam essas coisas Aos apóstolos E as suas palavras Lhe pareciam como um desvario E não as quereram Pedro por ele levantando-se Correu ao sepulcro E abaixando-se Viu só os lençóis ali postos E retirou-se Admirado consigo Aquele caso E eles que no mesmo dia Iam dois deles Para uma aldeia Que de estado de Jerusalém De sessenta estágios Cujo nome era Imaus E iam falando sobre si De tudo aquilo Que havia sucedido E aconteceu Que indo eles Falando entre si E fazendo pergunta Uns aos outros O mesmo Jesus Se aproximou E ia com eles Mas os olhos deles Estavam como fechados Para que não conhecessem E eles lhe disse Que palavras são essas Que caminhando Trocar entre vós E o porquê Estais tristes E respondeu um Cujo nome era Creopas Ou Creopas Disse-lhe És tu só peregrino Em Jerusalém E não sabe As coisas que nela Tem sucedido nesses dias E ele lhe perguntou Quais E eles lhe disseram As que dizem A respeito de Jesus Nazareno Que foi homem profeta Poderoso em obras E palavras Diante de Deus E de todo o povo E como os principais Do sacerdote E os nossos príncipes O entregaram A condenação da morte E o crucificaram E nós esperávamos Que fosse ele O que reinisse Israel Mas agora Sobre tudo isso Sobre tudo isso É já hoje O terceiro dia Desde que essas coisas Aconteceram É verdade Que também Algumas mulheres Dentre nós Nos maravilharam As quais De madrugada Foram ao sepulcro E não achando o corpo Voltaram dizendo Que também tinha visto Uma visão de anjos Que tinham Que diziam Que ele vive E alguns E alguns dos que estavam Que estavam conosco Na escritura E chegando E chegando a aldeia Para onde ia Ele fez como ia Para mais longe E eles E eles E eles constrangendo Dizendo Fica conosco Que a Bíblia Que a Bíblia diz Era qualquer um Que podia remover E quando Jesus morto Jesus morto Sendo ali Vigiado Então eu não sei Realmente a Bíblia Que o corpo de Jesus Era tão grande Que elas precisavam Estar com Jesus Surgir o corpo de Jesus Ajeitar ali o fundo Eu acredito Eu não sei O pensamento bem delas Ou quem sabe Assim De ver aqui Na minha mente Agora Desculpa As mulheres Estão aqui Só estou De homem Dizem que as mulheres São mais curiosas E prestam mais atenção Nas coisas Quem sabe Elas lembraram Lembraram da palavra De Jesus Que é o terceiro dia Ele tinha ressuscitado Quem sabe Elas falaram Vamos lá Quem sabe Já está tudo Ele já não está mais lá mesmo Quem sabe Elas foram com esse pensamento Também Ele não fala tudo Lá está tudo Mas o importante É que elas foram Irmãos Foram de madrugada Ainda Altas horas da madrugada E chegaram lá A pedra estava removida Estavam dois anjos Uma Bíblia fala Dois homens Outra Bíblia fala Dois anjos Que estavam lá E deram a notícia Estavam indo Pro conor aqui No meio desse cemitério No meio dos mortos Uma pessoa que está viva Como se estivesse Acreditaram no que ele falou O terceiro dia Ele ia ressuscitar Já era o terceiro dia Já estava amanhecendo Exatamente Aqui na Aqui no versículo 6 Ele disse que ele não está aqui Ressuscitou Lembre-se do que ele lhes disse Quando ainda estavam com vocês Na Galileia É necessário que o filho do homem Seja entregue Nas mãos dos homens pecadores Seja crucificado E ressuscite No terceiro dia Amém Aleluia Elas realmente foram ali E ele disse O que ele está procurando O que vive No meio dos mortos E muitas vezes Jesus também Nos dá A promessa Fala alguma coisa Conosco E nós acabamos Nos esquecendo Pela circunstância Pelo medo E aí Elas recebendo Essa notícia Se alegraram Também E então Lembraram Das suas palavras Aqui no versículo 8 Diz que elas Lembraram Das palavras De Jesus Coisa linda E aí foram até os discípulos Foram apontar os discípulos Os discípulos não acreditaram Não acreditaram É uma coisa assim Que a gente fica assustado Porque Jesus já tinha falado Sim Que o terceiro dia Era ressuscitado E já era o terceiro dia Sim Se ali era tarde Da madrugada Acho que quando elas chegaram Lá para falar dos discípulos Já estava amanhecendo o dia Sim Eles não acreditaram Tanto que Pedro Saiu correndo Não foi lá ver Sim Pedro sempre mais curioso Sempre foi mais afoito Ainda bem que tem pessoas assim É verdade Ele foi correndo lá E viu que realmente O que elas tinham falado Comprovava Que só estava lá o lençol Não tinha mais nada E eu acredito Que o coração dele se alegrou E mais para frente Nós vamos ver Depois Eles se encontram Com esses dois discípulos Caminho de Maús Que eles também não viram Eu imagino assim Porque eu tenho o direito De imaginar Porque a Bíblia Não se quer de fundo Eu imagino Que quando a Bíblia diz Que eles não reconheceram Jesus Porque Jesus Estava santificado Ou estava de um jeito Diferente Porque eles sempre Estavam com Jesus Como é que eles não Conheceram Jesus do lado Jesus tinha alguma coisa Diferente Que eles não conhecerem E eles foram falando Do próprio Jesus E a Bíblia diz Que quando eles Chegaram em casa Eu acho que quando Eles sentiram Que era Jesus Foi quando Jesus Orou ao Pai Ele fez uma oração Que ele pegou o pão E ele partiu Acho que ele lembrou Da Santa Ceia Que eles participaram Com Jesus Exatamente E as mesmas palavras Jesus devem ter repetido Porque Jesus tinha Um modo particular Sim De partir o pão E dar graças Então quando ele parte O pão E dar graças Eles se lembram Do jeito de Jesus Porque quando Jesus morreu Ele estava O corpo de homem Fragilizado Quando ele passou Aqui pela terra Inclusive a Bíblia Fala Que nele Não tinha medo Para que chamasse A nossa atenção Nem parecia Que eu fomos orando Um homem humilde Que andava Entre o povo Experimentando um trabalho A Bíblia fala Que quando Jesus Foi preso Uma mulher chega Perto de Pedro E fala que ele Era um deles Porque Jesus Ele se parecia com Jesus Jesus se parecia com ele É Né Tamanho A humildade de Jesus Jesus estava no meio Do povo Né Então ninguém tinha Ali não viu Deus Não viu diferença Exatamente E agora Quando ele ressuscita Não Agora ele ressuscitado Ele vem em corpo glorificado Com o corpo de um Deus Né Um poderoso Muitas pessoas A gente sempre ouve falar Morreu como cordeiro E ressuscitou como leão É É totalmente diferente Um cordeiro de um leão Então exatamente O que aconteceu Por isso Não houve reconhecimento Ali dos dois discípulos Caminhando Porque a Bíblia fala Que os discípulos de Maús Eram discípulos Sim Então eles acompanharam Jesus Claro Com certeza O tempo todo Quando aconteceu isso Eles resolvem fazer o que? Tudo aquilo que Jesus disse Para eu não fazer Porque Jesus disse Fique em Jerusalém É Fique em Jerusalém E está vindo para casa Está vindo para casa Desconsolados Muitas vezes acontece isso Com a gente É verdade A gente está aqui Né Nos propósitos Estamos aqui E de repente acontece Alguma coisa Que nós resolvemos desistir É Porque achamos que Não vai acontecer Que deu tudo errado E eles pensaram nisso Jesus morreu Acabou a esperança Acabou os milagres Acabou tudo Mas aí Eles encontram quem? Jesus Jesus Cai com o Leandro Juntamente com eles Mas eles não conhecem Ele não consegue reconhecer Por quê? Porque eles estavam acostumados A ver um homem De dores Sofrido Né? Como eles Exatamente E ali não Ali ele é um homem Deus Né? Ele já Um corpo glorificado Transformado Não é coisa linda É o importante Que quando ele Olha quem chegou aqui Opa Tem mais gente Chegando no culto Tem aqui Gente no culto Aqui Isso é O primeiro pode passar Por causa da câmera Aí Eu vou por trás Passou o Ricardo Chegando aí Passou o Ricardo Chegando aí Uma vez Uma vez Está invadindo aí Nós vem invadindo Nós vem abenço Vocês vem abençoando Senta lá Senta lá Ela fez o pão caseiro Porém não trouxe Para nós terminar a ceia Aqui já Vou colocar Pode ficar Está tudo certinho Todo mundo em mão Está todo mundo aqui Ok Está aqui o pastor Ricardo Pode se apresentar Senhor Irmãos É um prazer Estar conosco Aí Lariado Pastor Davi Amém 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 Glória a Deus Sabendo que essa live Tem sido Um sereno Nós temos Um gelo Pegar um ônibus Porque nós demoramos É verdade A palavra para vocês Que a gente sempre é honrado Ter vocês aqui E nós cantamos a luzinha Nós estávamos falando Sobre a palavra Mas o que eu Passou o Ricardo aqui Que é um sábio Na palavra de Deus Ele é um guru Ele tem de guru Eu admiro meu primo Como pregador da palavra Nós estávamos comentando E vamos entrar nessa conversa Comentando Depois a irmã Jocelina vai cantar Eu gosto muito De ver a Jocelina cantar Nós somos fãs Ela não acredita Mas nós somos fãs Não sei se você já estava escutando Quando veio Não, não, estava fazendo esse texto mesmo Estava dizendo Eu estava Eu estava Ela estava Entrando em Deus Nós estávamos falando A Lília estava comentando Pode até fazer o que eu falei Ele já estava falando Sobre aquela parte ali Que os discípulos Não conheceram Jesus Os dois que estavam indo No caminho de Malozé Pode comentar O que você estava falando Eu estava falando Quando havia Com os nossos amigos e irmãos Que os dois discípulos Estavam acostumados Com aquele Jesus Fragilizado Que Isaías ainda fala O homem de dor O sofrido Que não havia Formosura nele E agora não Jesus ressuscitado Um Deus Tanto poderoso Mas a essência de Jesus Não mudou Quando ele parte O pão ali Ele dá graça Ele reconhece O tipo da oração O jeito de Jesus Falar com o Pai Pode falar Pode falar Professor Sobre essa conversa Que eles estavam tendo Vindo de Jerusalém Se dirigindo Para a aldeia de Maloz Falando sobre os acontecimentos Em Jerusalém E falando sobre Jesus Que era um varão poderoso Em obras e em palavras E mesmo Jesus se aproximando Eles não reconheceram Não reconheceram Jesus Porque Jesus estava Num corpo glorificado É isso aí Num corpo glorificado Mas interessante Que quando Jesus Começou a falar Sobre o Messias Abrindo Sobre ele mesmo Sobre ele mesmo E eles não compreenderam A grandeza do ministério Missiológico Messianico de Cristo É Eu estou falando Com o teólogo O negócio Missiológico Aí podia Funcionar É Funcionar De Cristo É verdade Eu estou brincando É É É Sobre toda a terra Da Judéia E Jerusalém Então eles não Eles não compreenderam A dimensão Da vida Ministerial Missiêmica De Cristo Eles esperavam Um rei político Que viesse Os libertar Da opressão Do governo romano E quando Jesus Foi preso E sentenciado Pelo Sinédrio Pelo Sinédrio Ele foi culpado De crime religioso Diante de Pilatos Ele foi culpado Por crime político Então ele foi Sentenciado A morte E foi levado A cruz E foi morto Mas ao terceiro dia Ele insuscitou E as expectativas Deles parecem Que tinha acabado Ele estava Vindo para casa Vindo para casa Vindo para casa Vindo para casa Então E a gente Vindo para casa E a gente Vindo para casa Jesus esse tempo Esse tempo todo E Jesus falou Tudo que ia acontecer E parece que ali Quando acontece Que se cumpre Tudo aquilo Que Jesus fala Eles simplesmente Se esquecem Do que Jesus falou E as vezes Nós também Estamos assim As vezes a gente está ali Adorando Vamos à igreja Tem aquele costume Todo culto Nós estamos ali Mas esquecemos Principalmente Do que está escrito Na palavra Do que Jesus Deixou escrito As vezes nós Nos assombramos Com algumas coisas Que não era Para a gente estar Assombrado Para a gente ver Que realmente É um pouco Neto a palavra E muitas vezes Nós somos Atacados Por essa anomalia Espiritual Porque a síndrome Dos discípulos De Maús Muitas vezes Atinge a gente Sim Porque Jesus Teve que expor As escrituras Do antigo testamento Para que eles Compreendessem Que o Messias Deveria morrer Mas ao terceiro dia Ele ressuscitaria Então eles não Compreenderiam Muitas vezes Nós somos assim Como discípulos De Cristo Nós não entendemos A grandeza Da glória Da ressurreição De Cristo Que Ele está vivo Que Ele ressuscitou Que Ele foi assunto Ao céu Que Ele está Assentado À destra de Deus À direita Que Ele é o nosso Grande sub-sacerdote E que intercede Por nós Com gemidos Inexprimíveis Então É que as pessoas Muitas vezes Não recorrem À grandeza Da revelação Das escrituras Porque quando Jesus Começou a expor As escrituras Que se importava O que estava escrito Na lei Nos profetas E nos salmos A respeito dele Havia se cumprido E eles não entenderam isso E se nós não recorremos Para as escrituras Porque quando Jesus Começou a falar Daí começou a clarear A luz Da revelação Da palavra dele É verdade Eu estava falando Com a Líria No começo Fala ali Que as mulheres Foram de madrugada Eu falei Mulheres corajosas Vai ir de madrugada No cemitério É verdade E nós estávamos falando Com a Líria Comentando aqui também Sobre o seguinte Tinha alguma coisa Que tinha acontecido Tinha uma pedra Que não é qualquer um Que podia remover Tinha guardas Fazendo Sentinela Cuidando daquilo O corpo em Cristo A noite toda A madrugada toda E ela sozinha Com certeza Não podia remover E nós estávamos falando Que comentamos Que ela tinha uma certeza Que Jesus poderia Ter ressuscitado Vamos lá dar uma olhada Quem sabe já Ressuscitou Não está mais lá Mas muito corajosa De madrugada Tu ia ter madrugada lá Primo A gente já passa longe Do cemitério A gente já passa longe Do cemitério A gente vê que O cemitério A gente vê que O importante A importância das mulheres No ministério de Jesus E é Pórum de generais Quem não guarda É que ela tinha certeza De certeza Antes eles viam Jesus Falavam de Jesus E mesmo assim Alguns duvidavam E nós Nós falamos assim Em oração Mas fisicamente Nós não vimos Não vimos Então nós É mais pela fé A gente tiveram esse privilégio De vida Esse privilégio A gente vê a importância Das mulheres No plano da salvação Primeiro por Maria Que foi escolhida Entre as mulheres Para ser a mãe A mãe do Messias Depois Os mulheres De alta posição Judaica Sustentaram O ministério de Jesus A ministério De alta posição E elas eram Muito corajosas Por quê? Porque quando Jesus Foi crucificado E morreu Os discípulos Ficaram amedrontados Com o cinéfilo Sim Porque eles pensavam Que seriam Perseguidos E presos E também Com razão E também Ficaram com medo Dos soldados romanos E os líderes religiosos Disseram assim Até Pilates Disseram Para que viessem Contra Roma E os discípulos Ficaram escondidos Todos escondidos Todos Na casa Precisou só pra casa Você se quer ir E eles Ficaram que Os discípulos Disseram Perseguidos É que a mulher Também naquela época Aliás Hoje Tem mais conhecimento Mas naquela época Mulher Tanta de casa Só se levou a uma casa E Não valorizava Uma mulher Fala bem a verdade Uma sociedade machista As mulheres Não tinham direitos Mas aqui A gente teve A coragem Delas De deixar eles em casa Os machões Os homens amões Aqueles que Diziam que davam a vida Por Jesus Mas Jesus já disse Anticipadamente Que o pastor Seria ferido E as ovelhas Seriam dispersas Elas foram corajosas Não temeram Pelas suas próprias vidas E foram lá De madrugada E o que eu falo Não sei qual que é o versículo Que eu não concurei O que eu falo Mas já ouvi falar Já li também Que Jesus apareceu Primeiro pra mulher É Pra Maria Mas pra Madalena Foi a primeira Que Jesus apareceu Em privilégio É uma coisa maravilhosa E Interessante Que ela foi A primeira missionária Anunciar a ressurreição A gente aponta Que os Machões Quando ouviram Saiu E aí saiu Os dois discípulos João e Pedro Correram 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 E chegaram lá E viram Só os lençóis No túmulo Mas alguns E mesmo assim Diante dos fatos Apresentados ali E eles Estavam incrédulos Estavam mesmo Não acreditavam Que Jesus havia ressuscitado É verdade E hoje Amanhecesse com alegria Todos os dias Mas hoje mais ainda Primeiro dia De semana Se Jesus Não tivesse Se sustentado Passavam tudo perdido Passavam tudo perdido Passavam o que seria Da nossa vida O que seria De nós Hoje de manhã Eu comecei Glorificando Porque ontem Deus me deu um livramento Deu um livramento muito grande É sério Ontem Eu fui na minha cozinha Eu já mirei Eu já mirei meu rosto Eu já mirei meu rosto Na janela Mas pensa Pensa numa coisa Deixa eu fazer aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha Olha o Chamou você no Masterchef Chamou o Masterchef Coitado Eu fui fritar a coxinha Irmão Fui fritar a coxinha Quando coloquei essas coxinhas na panela Foi Parece que eu coloquei pipoca Começou a explodir Ainda bem que eu não sei De onde que apareceu Uma toalha Que eu joguei no meu rosto A toalha Sabe Eu consegui me defender Meu Masterchef pegou no meu olho Pegou na testa aqui em cima E pegou Mas eu comecei Eu comecei a agradecer a Deus Porque ainda fui eu Que consegui escapar Meu filho Julinho Eu ia ter costume Ele dá toda hora na cozinha Fazendo alguma coisa Se fosse ele Ia ser queimado todo Sim Em primeiro lugar Fiquei grato por isso Grato porque Jesus ressuscitou Sim E nós estamos aqui Adorando a ele Com tanta alegria Sim Você está falando para os irmãos aqui Que nós vamos fazer um culto hoje Meio rápido Começou o culto a sério Não podemos atrapalhar O nosso culto na sério E convidar os irmãos Para estar daqui a pouquinho São Deventar a missão Dezenove e trinta Dezenove e trinta Mais ou menos as quinze Faz oito que eles começam Demora um pouquinho Até preparar tudo Dá tempo de nós encerrar aqui Uma palavra A Mãe de Oceana cantar Vamos cantar o linho Todo mundo junto Vamos encerrar o culto Vamos orar Irmão Faça o fechamento Você aí Que é o primo Que eu amo do meu coração É É É É É É É Nós somos muito felizes Eu ia receber Não tem essa mulher Eu nem queria que eu pôr Ela me mandou um laço Que prima Tá tão gostoso o culto aí Que deu vontade de ir Eu também Só revelando um segredo aqui Do cozinheiro Que Masterchef Uma vez Ali ela foi viajar Explodiu de novo Eu solteiro E dormia muito aqui Na casa do Davi É verdade Daí eu trouxe Uma bandeja De casquinha de siri Para sair Na casa do Davi Eu sou inventário De fazer umas dores ali Daí você me caga E essa história De relacionamento Com o azeite Não é de boa Azeite cozinha Azeite Ele pegou E colocou o azeite Na panela E colocou a casquinha de siri lá E deixou Cozinhando Quando eu vou voltando Eu soltava a casquinha A gordura na cozinha É a grande Meu Deus Porque na verdade A gente sabia Que era só para dourar Deixou um tempo lá cozinhando Quando eu voltamos Eu soltava a casquinha Meu Deus Essa é a sua experiência A gente pode ir para o microondas Vocês colocaram Deixaram lá Quando eu cheguei Eu estava viajando para a casa Da manhã A mãe morava Em banheira Quando eu liu Estou lá viajando O Ricardo Neto Solteiro E aí Já ia dormindo Já ia lá dormindo em casa Daí Cheguei em casa Na segunda-feira Um cheiro de pipoca queimada Mas um cheiro Meu Deus O que isso é O Davi amor do céu Eu e o Ricardo Colocamos uma pipoca no microondas Fomos conversar lá na sala Se é seu o microondas Quando chegou O microondas Estava todo pretinho Com a pipoca Mas hoje nós somos cozinheiros Hoje nós somos lá Eu acho que é um sinal Para chegar perto E hoje Só eu não quero Para encher com fritura O resto da rei O senhor Ricardo O azeite Só no Espírito Santo É verdade É esse Então só faça um fechamento Para nós Para nós Para nós Então nós queremos Agradecer a Deus Porque através Da ressurreição De Cristo Nós temos a esperança Que um dia Ele ia de voltar Verdade Por isso que o cristianismo Ele se difere Das outras religiões Porque todos os fundadores Das outras religiões Estão mortos Não ressuscitaram Mas Jesus Ele disse Glória a Deus E quando Paulo escreve A primeira carta Aos Coríntios No capítulo 15 Quando ele fala Sobre a ressurreição Dos mortos Havia uma dúvida Na igreja de Corinto Que dominava o coração Dos irmãos Pela cultura grega Porque a Coríntios Era uma cidade Que pertencia A Grécia Na Macedônia Mas Paulo Ele escreve com ênfase De forma que Eles tinham que ter certeza Daqueles irmãos Que morreram Que eles ressuscitariam Ressuscitariam Por quê? Porque Cristo Era a primazia Dos que os que o tornam Jesus foi o primeiro A ressuscitar Num corpo glorificado Se Jesus ressuscitou Então aqueles irmãos Também seriam ressuscitados É verdade Então essa é a nossa esperança Então sabemos Que Jesus ressuscitou E que ele ia de volta Para não descansar Estamos esperando ele A qualquer momento Pode ser hoje né Pode ser agora Então vamos ver a Juscelina Cantar o hino aí Pode cantar Pode cantar Pode cantar Pode cantar Não, porque vocês cantando Com o Não, eu ouvi O que a gente também fez Ouvir É gostoso Pode cantar 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 Tá bom Qualquer coisa Põe aqui Só colocar o amendoim Veja qual que é o melhor Se não abrir Aqui Ah, você vai pegar o primeiro Daí né Vai no YouTube Mas ele pega Pega e deixa a gente ver Pega Fica à vontade É a primeira propaganda Pula a propaganda Pula a propaganda Vamos lá Vamos dar glória a Deus Aleluia Está acabando o nosso culto Vamos orar por você ainda Vamos orar por você Só um minutinho Estão voltando Estão voltando para Jesus Através das lágrimas É verdade Tem muita gente Voltou E hoje Você não deu para Ninguém aqui Primo O que não quer Deixa eu colocar aqui Para você O que não quer Está entrando Entrou? Não entrou Vamos colocar aqui então Coloca aqui Mas ele está me bebe O que não parece Não pode tentar Opa Agora vai Glória a Deus Aleluia Graças a Deus Amém Maravilha Escute aí Escute aí Estou todo lado Maravilha Graças a Deus A cruz estava condenado Eu carregava o peso do pecado Até que Deus me concedeu A chance de ser regenerado Antes a cruz estava separado E o pé ainda não tinha se rasgado De um lado eu O outro eu Mas pela cruz Vamos aproximar Depois da cruz Aleluia Aleluia Lutou a história De um pecador E era eu O monte de Deus Mas pela graça Salvação Depois da cruz Aleluia O sonho E o sonho A noite O sonho Sonhador Que era eu O monte de Deus Mas pelo seu favor Meus sonhos Reliveu É maravilhoso, meu Deus. Tomado é o seu nome, Jardim. Nós te exaltamos. É mesmo. Obrigada. É maravilhoso, meu Deus. Maravilha. É maravilhoso, meu Deus. É maravilhoso, meu Deus. É maravilhoso, meu Deus. É maravilhoso, meu Deus. Amém. Graças a Deus, né irmão? É maravilhoso. Depois da cruz, tudo mudou na nossa vida. É verdade. Se não fosse a morte de Jesus, nós estaríamos perdidos, né irmão? É, pastor. É verdade. Mas graças a Deus que depois da cruz tudo aconteceu na nossa vida. Amém. É verdade. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, né? É. É verdade. E através da obra meditória de Cristo, nós fomos alcançados pela graça. De Deus, né? Porque na cruz Jesus ofereceu a mais perfeita expiação. O que é uma expiação? A expiação é trazer de volta as partes que estavam alienadas. É verdade. As partes que estavam separadas. O ser humano, quando ele pegou, nós estamos aí sofrendo uma pandemia, né pastor? É verdade. Devido a um vírus, né? Que começou na Ásia, era na China, se espalhou pela Europa, veio pela América do Norte, pela América do Sul, né? E esse vírus tem infectado muitas pessoas. É verdade. Mas há um vírus muito mais danoso para a vida humana. Esse vírus, ele foi contraído pela desobediência de Adão, né? Adão foi o agente, o hospedeiro desse vírus, que é o vírus do pecado. E ele foi o agente transmissor. E ele transmitiu para toda a humanidade. Então, o pecado separou o homem de Deus, né? Mas em Cristo, louvado seja Deus. Em Cristo, Deus estava consigo reconciliando o mundo. Então, através de Jesus, Jesus pegou a mão do ser humano e reatou com Deus. Então, a expiação trouxe de volta, essa comunhão de volta com Deus. É verdade. E o anel espiava dessa comunhão com Deus. É verdade. Porque Jesus mandou a salvação, né pastor? É verdade. Nós vamos cantar o hino 125 da nossa árvore, com todo mundo junto. E depois fazemos uma oração. Minha sogra faz uma oração no final para encerrar. Vamos cantar o hino e depois a sogra faz uma oração para encerrar o culto, né pastor? Vamos só cantar o hino primeiro. Quem dera hoje vir, né? Estamos falando da volta de Jesus, né? Quando nós falamos da volta de Jesus. Aleluia. A gente vai ter a verdade. Oi? A mãe quer que o Ricardo... Ah, o Ricardo agora pode ser. Passou o Ricardo agora por nós depois no final. A gente vem trazer e nós queremos receber. Amém. 125. Vamos esperar o que vamos achar ali. Muito feliz de ter vocês aqui, viu? Muito feliz. É muito gostoso, né? Porque são experiências. Ah, é isso. É uma janela. Adeus. É verdade. É verdade. É verdade. É uma benção de Deus. Acharam? 125 da nossa árvore. Vocês vão valorar a Deus? Vem outra vez nosso Salvador, quem dera hoje vir, para reinar com poder e amor, quem dera hoje vir. Já por sua esposa vem esta vez, que o espera em oração, fora do mundo e de entre mim, quem dera hoje vir. É verdade. Grossoraham. Glória, glória. Glória, glória, todos nos sempre caras. Glória, glória, ao povoado, vem. Glória, glória, nos arrebatará Glória, glória, Cristo vem outra vez Terminará o poder do mal Quem dela hoje ser Começará o prazer igual Quem dela hoje ser Todos os mortos em Cristo serão Arrebatados por seu Senhor Quantas das glórias aqui virão Quem dela hoje ser Glória, glória, os luzes enfim trará Glória, glória, ao coroar o rei Glória, glória, nos arrebatará Glória, glória, Cristo vem outra vez Quem santidade nos deve achar Eis que Ele pode vir Todos velando com gozo e paz Eis que Ele pode vir Multiplicado se mais estão Multiplicado se mais estão Por oriente se meu louvor Breve os crentes Estupirão, quem era onde vir? Glória, glória, nós nos enfrentarás. Glória, glória, ao coroar o rei. Glória, glória, nós nos arrebatarás. Glória, glória, Cristo vem outra vez. Glória, aleluia, graças a Deus. Antes do suprirmo orar, nós queremos agradecer a todos os irmãos que entraram na live, no culto em casa, que participaram. Reforçando mais uma vez, entra agora lá, Assembleia de Deus de Matinhos. A nossa igreja já está ao vivo aí, fazendo o culto com o pastor Dair Leste, nosso presidente. E os irmãos que estão cantando ali, né? São pouca gente que estão lá, mas estão fazendo esse trabalho para abençoar você também na sua casa. Pastor Ricardo, consideração final e pode orar. Queremos agradecer a Deus por o privilégio que Ele nos concede estar aqui, o pastor Dair Leste, a Mariliana, esse casal que nós amamos, a Ana Silva, a nossa missionária, a nossa previadora também, a nossa educadora. Eu também quero agradecer a Deus de vocês e vocês estão na minha casa. A minha família, a minha esposa aqui também que canta, um dia eu não falo que nem eles. Aí é um grande milagre, mas tudo bem. Agora a gente sabe. Meu senhor vai cantar com ela nos dias juntos, mas não vai dar certo, o dia vai dar certo. Mas é, ela canta, você prega, é um grande privilégio, né? Que Deus continue a abençoar a nossa família, que tem usado esse tempo maravilhoso, né? Para estar levando o Evangelho de Cristo. A você que está aí participando dessa live, né, pastor? Nós queremos aqui, Davi, deixar aqui o, quero que meu primo deixe o WhatsApp dele, né? Porque tem muitas pessoas que, né, querem convidá-lo ali em casa. Para pregar, né? Para pregar, e ela para louvar a Deus, né? A Josi. Jocelina, tá? A gente tem mais intimidade de Jesus. Primo. Então, eu gostaria que você deixasse o seu telefone, o seu particular, o seu contato. 41? É, eu tenho o celular que é 991-33-4826, repetindo, 991-33-4826, e do meu WhatsApp, que é outro número, né? Sim. Mas a Josi quer ver aqui rapidinho o número do WhatsApp. 41 também, né? 97917733. Viu, gente? Esses aqui podem mudar que nós assinamos embaixo. Agora, quando você for mandar um alunzinho, te coloco que ele foi de novo na mensagem, tá bom? Ok. Primo, pode olhar para nós. Vamos alertar. Se o povo tá aqui, sabe, alguém tá voltando para Jesus. Sim, hoje você ouviu essa mensagem poderosa sobre a receita de Cristo, né? E está recebendo Cristo como salvador. Hoje, Jesus, ele foi na tua vinda para mudar a tua história, né? Amém, eu creio. Fazer de você uma nova criatura, para você viver a realidade de vida. E essa alegria que você está sentindo é a alegria que o Espírito Santo está produzindo no teu coração, que é a alegria da salvação. É verdade. Jesus disse, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva, correrão do seu interior. E jorrarão para a vida eterna. É a alegria que Deus nos concede através de Cristo, através do Espírito Santo, que é a alegria da salvação. Glória a Deus. Eterno e maravilhoso Deus, queremos agradecer por estarmos na tua presença, por louvarmos pela iniciativa, meu Pai, meu Pai, da Irmãzinha, da Irmãzinha, do Espírito Santo, a Irmãzinha, que é a Irmãzinha, meu Deus, para levar a tua palavra através dos vírus, através da tua a palavra pregada, meu Deus. Nós nos louvamos, Pai, neste dia, nos abençoamos sobre Cristo. Sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo não está morto, mas ressuscitou, meu Pai. Está, Senhoras, na sua direita. E que, neste momento, cada irmão, cada irmã que está assistindo esta live, seja abençoado com a Tua presença, meu Pai. Que eles descansem em Ti, Senhor. Que os corações não fiquem atemorizados, preocupados com esta pandemia que está se arrastando no mundo, meu Pai. Pai, sabemos que nós estamos guardados debaixo da Tua fortaleza, escondidos no Espírito do Altíssimo, que a Tua Palavra nos diz que de praga alguma chegar na nossa tenda, meu Deus. Guarda o Teu povo e eu Te peço, Senhor. Então, nós sabemos que neste momento, estamos recebendo Cristo como Salvador da sua vida. Estão confessando os seus pecados, meu Pai. Nós Te pedimos, Senhor, e através do Espírito Santo, nós estamos pedindo-lhe fazer uma obra extraordinária, meu Pai. Produzindo deles um novo nascimento, para que eles possam, Senhor, andar em novidade de vida, e para que, a partir de hoje, o Espírito Santo comece a operar a santificação. as suas questões de ser patríssimo, meu Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém! Amém! Vamos e pode, irmão! Vamos e vai! Irmãozinho, que está dando o Senhor com o vento. Obrigado, Senhor, gente! Obrigado, Senhor! Obrigado, meu carinho! Tudo era alegria, a tristeza saía Onde Cristo chegava A dor e a agonia, tudo isso fugia Onde Ele estava Transformou o ar em mim, ensinou o caminho Seu poder demonstrou Ele deu vida a nós E a filha de Jairo Também ressuscitou Ele acalmou Tchau, gente! Deus abençoe!